Fala galera, o Conto da Aé chegou ao final dessa quarta temporada e o final foi simplesmente sensacional, com certeza um divisor de águas dentro da série e agora o intérprete do comandante Waterford, Joseph Fiennes, falou sobre a conclusão do seu personagem. Mas antes da gente falar assim, curte o vídeo, assina o canal, está conhecendo agora o canal da Take? Seja muito bem-vindo, aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder nada! Então galera, esse final da quarta temporada foi simplesmente assim, como eu falei, um divisor de águas porque a gente viu realmente acontecendo a vingança da June em relação a tudo que o Fred fez para ela e o Fred, a gente entendeu que ele ia conseguir sim a sua liberdade e esse décimo episódio foi muito importante para a gente ver como a June realmente conseguiu mover todas essas peças e realmente conseguiu, a Sigma falando na crítica, ela foi realmente construindo tudo o que acontece naquele final em momentos do episódio. Ela vai construindo, ela foi construindo tanto com a Emily, ela foi construindo dentro do carro quando ela estava com o Tuelo falando sobre o muro, falando sobre o medo que eu gostaria muito que ele sentisse, assim como ela sentiu quando ela foi capturada e separada da Hans. Cara, foi incrível esse décimo episódio. E na quarta-feira, logo depois que o episódio foi liberado na Hulu, o site The Wrap entrevistou o autor Joseph Fynes, que é simplesmente nosso comandante Waterford, e ele falou como é que foi para ele esse encerramento do personagem dele dentro do Condire. Confere aí! E aí, e você? O que achou desse grande encerramento que a gente teve da quarta temporada? Coloca nos comentários o que achou, principalmente desse grande momento que a gente teve entre June e o nosso comandante Waterford. O que acha que vai acontecer agora, principalmente com a Serena no Canadá? E também, uma dúvida que começou a surgir muito nos comentários da última crítica, é assim, se realmente vai ter ou não alguma punição para June em decorrência de tudo que aconteceu no último episódio também. Eu acredito que não, tá? Já vou colocar minha opinião aqui. Acredito que o episódio mostrou ali, por ser uma zona livre, o episódio ter falado aquela informação por algumas vezes ali, acredito que não vai ter uma punição para ela. A punição para ela vai ser muito em relação à parte pessoal entre ela, entre o luto. Elementos ali da relação dos dois que realmente vai se transformar a partir de agora com esses últimos feitos da June. Mas coloca nos comentários qual é a sua opinião, que eu quero muito saber. Eu adoro quando vocês colocam nos comentários a opinião de vocês, para a gente poder trocar essa ideia, a gente poder conversar. E eu já estou preparando um vídeo com as teorias para a quinta temporada, que ainda não tem data confirmada, mas assim, a gente sabe que é questão de tempo para essas informações começarem a surgir bem nos lados da Hulu, né? Coloca nos comentários, não esquece daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, Viva o Sonho, aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.